é isso estamos juntos aqui pra você não vai acreditar mas é isso mesmo a gente tá aqui para fechar o pack number one eu não tô nem acreditando que eu vou dizer adeus esse pack aqui tá na próxima aula vocês vão ver o 2 assim estou ansiosa fui muito feliz com esse aqui gerei muito conteúdo muitas risadas principalmente para os cortes claro que sim mas estou pronta para a próxima veremos como vai ser a nossa review e avaliação é aquilo gente você tá acostumado talvez você tá acompanhando pela primeira vez ou talvez não porque você tá na plataforma você já assistiu seis aulas com a dúvida tá mas eu quero que você entenda que o nosso material ele avança de forma muito rápida aqui realmente seis aulas atrás por exemplo ela tava no pé aqui um na próxima já é pack number two então você vai ver do dó um atrás do outro assim ó e são aulas magníficas eu cheguei aqui falando zero 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 mesmo e hoje eu até falei para o pessoal que eu tava surpresa com um vocabulário de outra língua que eu já tenho fixado na minha cabeça como se fosse uma língua nativa então é muito engraçado usou praticou aprendeu já era agora a gente vai começar com uma repetition tudo que a gente vai repetir agora dude dude são as estruturas mais importantes que você viu que você viu na verdade no pé aqui um inteirinho ok tá preparada tô sou let's go after the teacher ok ok tell me important words to remember important words to remember que que significa important words to remember que que é isso cara não então eu vou te ensinar agora nesse exato momento porque a primeira vez você tá vendo ele só aparece na review esse exercício se chama palavras importantes para relembrar ah legal e vai de encontro com o que a gente vai viver aqui porque tudo que a duda aprendeu de mais importante ela vai viver de novo agora através de uma rápida repetição ok ok so tell me girl e aí também e來說 Eu tô indo pra cima, eu tô indo pra cima de novo, peraí. Essa eu não conheço. Essa é nova, tá parecendo que é já nova. Tudo que aparece aí que você faz, eu não vi isso aqui não. Dá uma marquinha, tá bom? Dá uma marquinha pra gente falar disso aí, tá? Eu tenho uma marquinha. Então, de tudo que você viu aqui, o que você não conseguiu ali, bateu, leu, entendeu? O que que ficou aí pra gente falar? Esse. Their sister. Então, esse their sister que a editora colocou aqui na nossa cabeça aqui, o their sister, basicamente, ele é o pronome possessivo que refere-se a eles ou elas. Por exemplo, a irmã deles. Ah, entendi. Ou a irmã delas. Entendi. Fechou? Fechou. Você não fala meu, alguma coisa? Seu é o deles ou delas. Tá. Fechou? Ok. E aí, o que mais? Go to. Eu sei o que significa, mas a gente ainda não viu. Ele vai aparecer na aula Sun 7, na primeira aula do Pack 2. Ah, então aqui é uma breve introduction, ok? Ok. Então, esse go aí é da hora. E o sum? O sum, ele é alguns, algumas, tá bom? Então, aqui ele tá traduzido como... Eu tenho algumas maçãs. É isso mesmo, amiga. É isso mesmo. Ok. E mais alguma coisa? Só. Só isso. Então, agora que eu já me certifiquei de que você compreendeu e entendeu tudo isso daqui, a gente vai começar os desafios. Eu tenho 60 desafios que devem ser feitos ali numa média de 15 a 20 minutos, tá? Então, virem a sua vantagem, amiga. Virem a página que o nome não é desafio à toa. O nome é desafio porque é desafiador o rolê, tá bom? Tá preparada? Se você travar, é a felicidade dos cortes, cê tá ligado, né? Cês tão torcendo que eu sei. Cê tá ligado, cê tá ligado. Faz tempo que eu não tenho um conteúdo muito engraçado aqui pra vocês, porque eu tô me saindo muito bem, né? Ela não trava mais, né, Dino? É. É isso. Tava confiante, né, mas hoje eu tô na mão. Vamos ver. Vamos ver como vai ser. Fala pro teacher, então, Duri. Eu não tenho um irmão. I don't have a brother. Perfeito. Uma irmã. I don't have a sister. Um computador. I don't have a computer. Pretty good. Very good. Number two. Eu não gosto de estudar em casa sozinho. I don't like. I don't like to study alone at home alone. At home alone. Pra fazer na mesma hora. É a hora que eu falei e não gostei. Eu falei, vou... Vou inverter. At home alone. Eu quero ouvir de novo pra ter mais segurança, vai. I don't like to study at home alone. Aqui sozinho. I don't like to study. I don't like to study alone here. Here alone. Here alone. Very good. Na escola sozinho. I don't like to study. At school alone. At school alone. Very good. Eu tô gostando de ver a forma que você tá conectando as palavras. At home alone. At school alone. Tá ficando bonita, né? Tá ficando natural. Nossa, menina, tá ficando natural demais. Tá maluca. Fantastic. Ok. Vamos pro 30 challenge. Ok. Eu bebo uma xícara de café de manhã. I drink a cup of coffee in the morning. Chá. I drink a cup of tea in the morning. Leite. I drink a cup of milk in the morning. Eu como pão. I eat bread. Panquecas. I use pancakes. Cereais. I eat cereal. Cereal? Cereals. Hum, porque são cereais, né? Tá bom. Beleza, beleza, beleza. Eu tenho um computador velho. I have... An... An old computer. Boa, respeitou a regrinha da outra pai. Eu tava repassando a cabeça. I have... An old computer. Mudou. Um ar da chuva, velho. I have an old umbrella. Uma casa, velha. I have an old house. Pretty good. Agora vem a prova de fogo aqui, Vipi Fire. Oh, yes. Oh, yes. Eu gosto daqueles jogos. I like both games. Daquela bicicleta. I like that bicycle. Desses livros. A palavra tá na minha cabeça, a pronúncia. Você sabe que isso daqui é extremamente difícil. É. Pro aluno chegar na review, ele chega, coitado, meu Deus. Vulgadinho de tudo. Eu tinha isso como uma dificuldade, mas aí foi o que eu mais repassei. Porque era difícil eu lembrar. Eu lembrava da pronúncia e às vezes não lembrava do que significava e voltava e lia e tal. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí você conseguiu já transformar isso em conhecimento. É. Perfeito. E significa que você já vai ter pelo menos três pontos garantidos na prova. Porque três são só de this, that, this and those. Ah, que legal. Então, estudo a coisa certa, né? Bom, vamos pra sétima. Eu estudo inglês. Não tem inglês? Não, mentira. Eu estudo na escola de tarde. I study at school in the afternoon. De manhã. I study at school in the morning. De noite. I study at school at night. Ok. Eu falo espanhol e português. I speak Spanish and Portuguese. Inglês e francês. I speak English and French. Eu não como de manhã cedo. Aqui tem uma estrutura nova. Vou tentar deixar você fazer. I don't eat early in the morning. Senhor, da onde veio? Como que você fez isso? Porque eu repassei na cabeça e ia ficar a pronúncia estranha se eu falasse ao contrário. Gente, é uma máquina. É uma máquina. Cara, como? Todo mundo pergunta. Em 10 anos dando aula, você foi uma das únicas que simplesmente só mandou dizer, ah, deve ser isso. É porque eu repassei na cabeça. Só que ia ficar estranho se eu falasse do outro jeito, igual aqui em cima. Não, fala pra mim. Fala pra mim. Ninja, velho. Ninja, tá maluca. Eu falei, tipo, vai na festa. Se não for, se não for, vai ter corte. É isso, mas mandou, nossa, benzaço. Agora eu não quero mais que eu não como de manhã cedo, não. Eu quero, eu não brinco de manhã cedo. I don't play early in the morning. Não durmo. I don't sleep early in the morning. Eu tenho que dormir agora. I don't sleep now. De novo. I have to sleep now. No primeiro tinha um to já? Tinha. É porque eu não ouvi muito nítido. Eu ouvi muito nítido. Mas eu confio que ele estava aí. Eu confio, tá bom? I have to sleep now. Comer. I have to eat now. Jogar. I have to play now. Você gosta de tocar de manhã? Do you play? Calma aí que vai sair. Calma. Acho que eu fiz o outro tão bem. O que é isso? O outro que era mais difícil? Você gosta de tocar de manhã? Do you play? Você tá deixando um cara de fora. Tem um cara ficando de fora aí. Não são dois verbos? Você gosta? Como que você fala você gosta? To like. Então, agora você vai conseguir. Tenta de novo. Pensa. Do you to like? Só que to like é gostar, não é? Do, é. Do you like? Do you like play in the morning? Like play? Do you like to play in the morning? É isso. Você tinha deixado um like fora. Nossa, que desespero. Minha cabeça deu uma bugada. Entendeu? Do you like to play in the morning? Agora ficou top. E quero mais dúvida, porque é uma pergunta. Do you like to play in the morning? Agora eu fiquei até na dúvida. Do you like to play in the morning? É isso aí, não. Ficou bom demais. Muda. Comer? Do you like to eat in the morning? Beber? Do you like to drink in the morning? Eu não gosto de comer carne. Cadê? É a número 12. Ok. I don't like to eat meat. Like eat? I don't like to eat meat. Cuidado, viu, amiga? Porque na prova haverão vários verbos que podem cair e derrubar você aí. Com esse tipo, tá? Então, quero ver. Eu não gosto de comer carne. Quero de novo. I don't like to eat meat. Queijo. I don't like to eat cheese. Pão. I don't like to eat bread. Você joga vôlei com seu irmão? Do you play vôleibol with your brother? Basquete. Do you play basketball with your brother? Futebol americano? Do you... É play, né? É play, né? É play ainda. Do you play football with your brother? Eu bebo um copo de leite de manhã. I drink a glass of milk in the morning. Achei que você deixou o leite de fora aí, amiga. De noite. I drink a glass of milk at night. De tarde. I drink a glass of milk in the afternoon. Eu gosto de comer pão e presunto. I like to eat bread and ham. Peixe e carne. I like to eat fish and meat. Pão e queijo. I like to eat bread and cheese. Você gosta de estudar inglês aqui? Do you like to study English here? Do you like to study English here? Ok. Eu senti que tinha um pedacinho de tchue aí no meio, mas eu não senti isso aí. É, não, ele ia, mas na minha cabeça não foi. Ele ficou na metade ali. Então, manda de novo essa pra gente. Do you like to study English here? Francês. Do you like to French here? Do you like to French? Se você gosta de francesar, é o verbo francesar. Eu não ia só ter um focada aqui. Se você gosta de francesar aqui, é tipo, que verbo é esse? Do you like to... Do you like... Eu fiquei pensando no verbo francês. Do you like to study French here? Ok. Espanhol. Do you like to Spanish? Do you like to study Spanish here? Alright. Eu toco piano, mas eu não toco violino. Legal. E aí? Vou fazer uma mágica aqui. Dá uma olhada na nossa pele. Quer ver? Peraí. Sentiu o brilho aqui? Eu toco piano, mas eu não toco violino. Segundo? The violin. The violin. Quero ouvir de novo. Quero ouvir de novo. Eu toco piano, mas eu não toco violino. Violão. Xadrez. Ok. Entendeu? Vamos ver. Eu toco guitarra, mas eu não toco chess. Bravo, bravíssimo. Tirou o Duh, porque o chess não é instrumento musical. Você pensou nisso, né? Muito bom, muito bom, amiga. Eu gosto de dormir aqui. I like to sleep here. Lá. I like to sleep there. De tarde. I like to sleep in the afternoon. Eu falo espanhol com o meu irmão. I speak Spanish with my brother. Amigos. I speak Spanish with my friends. Pais. I speak Spanish with my parents. Muito boa a pronúncia. E a última, nem parece que já foi 60 frases. Você viu? Caraca, sério? É, o que eu to te falando, ó. São 20 frases com 3 trocas cada. Caraca! Você tá entendendo o nível de prática que você tá tendo, amiga? Caraca! Quando eu falei, tipo assim, ó. 60 frases em 20 minutos. Parece ser um negócio inalcançável. Só que na prática você faz até mais. Você tá entendendo? Nossa, se você não for fazer meu papo, não é que eu só tava vindo. E se alguém perguntar pra você, por exemplo, ai, Duda, você acha que você é capaz de fazer essa quantidade de frases nesse tempo? Você fala, nunca. Eu falaria mesmo. Só na prática. Você entende como que funciona o negócio? Nossa, amei. É a última, então. Eu gosto de estudar aqui. Eu gosto de estudar aqui. Em casa. Eu gosto de estudar em casa. Na escola. Eu gosto de estudar em escola. Muito bom. Então assim, seu primeiro conteúdo chegou ao fim. Não acabou a review ainda. Aqui é o POC, também conhecido como Prática Oral de Conteúdo. Agora a gente vai explorar um pouco mais do seu inglês, porque eu tenho 15 perguntas pra você, tá bom? 15. E assim, óbvio, com os alunos aqui da escola, a gente pode aplicar com o aluno vendo a pergunta, tudo bonitinho. Só que com a Duda, o que a gente vai fazer? Vai pegar o livro dela e colocar aqui, ó. A estima da mesa, onde ela não vai ver nada. O que que ela vai? Ela vai fechar os olhos e ouvir com os ouvidos. Você tá entendendo? Escutando os gritos internos do seu coração de desespero. Dá o meu livro! Tipo um negócio assim, né? É, amiga. Você vai ter que forçar a sua audição, porque olha o que o seu cérebro vai fazer. Ele vai receber uma pergunta em inglês. Ele vai traduzir. Você vai assimilar, traduzir, responder, só que não em português. Em inglês. Então é um trabalho, nossa. Parece uma coisa básica, né? Pro seu cérebro, ele vai mastigar seu cérebro agora. Ah, tá bom. É aquele momento que na academia, sabe que você começa a chorar? Não, não vou nem pra academia depois, que eu já vou desgraçar mentalmente aqui. Então, amiga, você prepara agora, que é o momento mais difícil da aula. Tá. Tá preparado? Tenho 15 perguntas, você pode responder aí também, junto com a Duda, tá bom? Sua resposta não precisa ser a mesma que a dela, tá legal? Então vamos nessa? Vamos. Dudinha. Do you drink coffee or juice for breakfast? I like juice for breakfast. Ok, very good. Do you eat bread with cheese in the morning? Yes, I like. Completo. I like to eat cheese and cheese in the morning. Ah, cheese and cheese? Ah. I like. É porque é bread and cheese, ok? Sim, eu gosto de queijo e queijo. I like bread and cheese. Jogo de queijo e queijo, né? Queijo e queijo. Tá igual um aluno que perguntou pra mim. Teacher, você come manteiga? Você não como? Ah, porque o teacher bem falou que você comia manteiga, aí você ponhava manteiga embaixo e manteiga em cima. Mas o que? Ele fica me chamando de gordão. É muito bullying. Ai, tadinho. Muito bullying, velho. Muito bullying. Aí ele falou pros meus alunos que minha alimentação de manhã é manteiga com manteiga em cima e manteiga Aí o seu aluno veio e perguntou, ô, teacher, você come manteiga? Com manteiga? Com manteiga, manteiga, manteiga. Como, mãe? Não nesse nível, você andou de manteiga, né? Não é isso, né? Mas tá. Dudinha, do you eat pancakes for breakfast? Yes. I eat pancakes. Banqueque? Banqueque. É um banco. Banqueque. É um banco de bolo. É a banqueca. A banqueca. I like. You eat pancake. Eu esqueci o resto da frase. Ah, let me repeat. Do you eat pancakes for breakfast? Yes. I eat pancakes for breakfast. Okay. Do you have a big bike? No. Hmm. I have a small bike. A small bike. Okay. And do you like apples or bananas? Hmm, I like bananas. Bananas. Me too. I love bananas. It's very delicious. Do you like to study English? Yes. Very, very, very. I like. Very, very much. Much. Uh-huh. Porque o very, ele intensifica a sua. Very, very, very much. Isso. Você tem que usar como much. You see? You see? Mano, né? Então, hey, do you like to drink milk? Ah, maybe. Hum, você pensou no mais ou menos? Não, talvez. Por que talvez? Porque depende muito do leite. Vai vendo aí. Vai vendo aí. Só o leite de amêndoas. Não, tem que estar gelado. Ah, leite de amêndoas. E tem que ser com nescau. Falou, me descreveu aqui. Leite trincando. E com nescau. E com nescau. Exato, nós aqui somos do time nescau. E você? Fala pra mim, que tipo de achocolatado? Você não vai beber chocopinho, não, né? Você lembra do chocopinho, do xaropinho? Não lembro. O achocolatado do chocopinho. Eu não soubia nem a pau. Nossa, você tinha com umas oito cunha pra rodar o negócio ali. E ainda mais açúcar por dentro. Realmente. Era zoado. Fala aí se você bebe alguma coisa com o seu milk. Tá bom? Aqui na área de comentários, ok? Do you have a new computer? No, I have a new computer. A new computer, ok? And do you like to sleep early or late? I sleep late. You do? Yes. Ok, I don't. I sleep very early. 10pm. 10pm. Caraca. Muito cedo, né? Mas é porque no outro dia 5 e meio eu já tô de pé já. Eu sofro de insone. Sério? Eu sou ansiosa. Eu acho que eu sofro de um mal contrário. Não sei se tem nome dele. Tipo assim, dá 9.55 e eu já já caí dormido assim já. Nossa, você pisca e dorme. É, eu sou... Rapaz do céu. Bom, next. Do you play the piano or the guitar? Como é que eu falo nenhum? None of them. None of them. Essa palavra que tá aqui em cima da sua cabeça, ó. None of them. Três palavrinhas, viu? Bonitinho? None of them. Nenhum deles. None of them. Ok? Ok. Pretty good. And do you play soccer with your friends? No, I don't play soccer with my friends. Ok. What? Essa aqui é a 9. Sabe o que é what? Não. Não? What significa ok. 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 Não é ok, não. Não, sim, ok. Ok, ok, ok. 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 Você vai... É legal, você pergunta pra uma pessoa assim. Você sabe o que significa what? Ela fala o que? Eu falo what? Ela fala o que? O que? O que? O que significa o que? É uma piada pronta, assim. Mas, então, eu vou te fazer a pergunta. What do you like to eat? Hummm. E aí, gata. Hummm. Eu like to eat bread, and cheese, and ham, and I like to drink milk. Como é que eu falo gelado e mescal em inglês? Cold. Cold milk. Cold milk. With... With... Cocoa powder. Cocoa powder. Esse cocoa vem do cacau. Nossa, eu imaginei eu comendo um pãozinho com presenta queijo, tomando leitinho gelado agora. Ai, que delícia. Bom, hein? Bom demais. Tá maluca, mãe. Tá maluca. Ok, the next one. Do you speak Portuguese with your parents? Yes, I speak Portuguese with my parents. Do you study at night? Yes, I study at night. Good. E a última? A última, Vivi, é fire. What sport do you like to play? Hummm. I like to play volleyball. Ah, acho que é só. Não, o volleyball já tá legal pra caramba. É, porque eu não jogo basquete. Não joga sóccer. Não joga futebol. Não joga futebol. Então, é um volleyball mesmo. É um volleyball mesmo. Vivi, é fire. Olha só. Ah, eu gosto. Como que fala baralho? Eu amo jogar baralho. Cards. 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 And cards. Cards are cool. Eu amo jogar buraco e cacheta. Ô, louco, cacheta da... Olha aqui, Vivi, é fire. Você tá vendo aqui? Acabou? Acabou, amiga. É isso. É isso. Sério? É isso, é isso. Você já... Você pode falar que o conteúdo do Pack 1, você já tirou de letra. Só que agora, vem o momento mais esperado. É a hora da prova. Ah, tá. Então, assim, você aí não vai viver esse momento da Duda. Só que eu vou deixar aqui na plataforma a mesma prova que ela fez em PDF pra você fazer aí na sua house. Minha mão tá até soando. Vai ser esse rolê. Você vai ter 20 questões e você vai ter 10 minutos. Ok. Tá bom? Tá. E você vai ter o tempo que você precisa. Porque eu não vou conseguir metrificar, né? Assiste de novo, volta, revisa as aulas. Cola, né? Você vai poder fazer tudo. Não, não cola, não. Não engana, não. Não é verdade. Não se engane, tá? É isso. Então, assim, acabamos o Pack 1, cara. A gente vai voltar na semana que vem aqui pro Pack 2, tá bom? Então, venha preparado. E se você ainda não recebeu o bendito Pack 1 na última aula, você já me manda mensagem que eu já te envio o 2. Pra dar tempo de você alcançar, gente, hein? Exato, exato. Eu te envio o PDF, se você quiser. Te envio pelo correio. Te mando uma camiseta linda, maravilhosa. Tem o kit completo, tá, gente? Vem Pack, vem brindes exclusivos da BPFI, tá? Vou dar spoiler, vem chaveiro, vem adesivo, vem de tudo pra vocês, tá? Junto com o Pack, maravilhoso pra você destravar o inglês junto com a gente. Eu tô aqui indicando mais uma vez pra vocês. É de coração mesmo, viu, gente? Porque eu tô surpresa com a capacidade. De um micro-conteúdo, hein? Realmente, um livro. Você imagina, né, que você vai te ver no Pack 11. Vai dar aula aqui, vai dar aula aqui. Pode me encontrar. Você tá vendo, vai virar teacher. Vai virar teacher. Então, nós vamos deixar vocês aí agora... Aliás, eu vou deixar, porque ela vai fazer a prova, né? Alguém tem que estudar nessa vida. Então, have a great one, VP of Fire. See you. Bye-bye. Bye-bye.